As pessoas têm que entender que namoro e casamento são duas coisas muito diferentes. Quem casa quer casa e problemas? Nós vamos dar quatro dicas que podem tornar as coisas mais fáceis nesse momento de adaptação pra você. E mais, tudo que começa errado, termina errado. Ela estava tendo um caso com outra pessoa. Mesmo falando que não queria, ele se aproximava, vinha tocando. A ferida está ali. A Escola do Amor. A Escola do Amor.